Assistência pré-natal no Brasil e acesso ao parto nas maternidades públicas. Nos serviços de saúde, 24% das mulheres procuram mais de uma maternidade para a realização do parto. Esse é o movimento chamado de peregrinação. A peregrinação pode aumentar em 23% a chance da mulher realizar uma cesárea não programada, podendo ocasionar graves complicações no parto e no puerpério. E o bebê tem maiores chances de nascer prematuro, com baixo peso ou ter problemas graves de saúde. Para ter um pré-natal adequado, é fundamental que ele comece antes da 12ª semana de gestação, que atinja o mínimo de 6 consultas e que a gestante esteja vinculada à maternidade antes do parto. Esse vídeo é uma realização do Programa de Políticas Públicas e Modelos de Atenção à Saúde da Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz. Legenda Adriana Zanotto